Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando Ativando o sininho para receber todas as notificações Hoje eu vou finalmente trazer o react da Nur Ardakhani, do Now United E a música se chama So Good Eu sei que muito em breve vai estar saindo também a música da Savannah, então também eu vou reagir, tá? Eu já gravei todos os outros vídeos, eu acho que esse vai sair primeiro, porque quero muito ver da Nur e postar da Nur Mas já está vindo também do Zayn e do Lamar, tá bom? Então não se preocupem Vou então reagir agora, porque eu estou muito ansioso, porque Nur é minha baby Eu já vi um pouco do teaser e assim, não me trouxe muita vontade de escutar a música pela música Não foi algo que me despertou assim, nossa quero muito escutar essa música Igual o trechinho que eu escutei da Savannah estava despertando em mim Porém, por ser a Nur eu quero muito escutar, porque eu adoro essa menina, eu adoro a voz dela E é isso Nossa, o baixo já vem comprando, também tá muito bonito Ui Adorei o vocal, adorei esse vocal aqui E também tem um grave Ai, que linda Nossa, ela tá linda, linda em todos os takes, meu Deus Uh, so good Ah, minha voz, volta, minha voz, come back, voz E rola um duetão aqui, que o tempo inteiro que ela tá Tem uma voz grave Algumas partes rolando um trio, muito bom So good, so good Essas duas vozes aqui Escutando a música assim com o vídeo me passou outra vibe Cara, realmente o visual ele agrega tanto na música Vendo desse jeito, com toda essa vibe, todo o cenário tá bonito, a produção tá bonita, as roupas que escolheram pra elas estão lindas A música se tornou extremamente agradável e tô curtindo Eu não tinha curtido tanto o teaser, vou ser muito sincero Eu sou sempre sincero com vocês, não tem como E eu tô achando muito legal Ela explora muito grave dela nas estrofes Breaking Tá bem grave Mas no refrão ela também vai bem aguda, principalmente a última nota do refrão Aqueles vocais de What to say, né, da Imogen, Jason Derulo Nossa, esse DT é muito lindo O reverb na voz dela tá muito gostoso Ai, o vocal 1 Amo isso aqui, definitivamente é a parte mais legal pra mim da harmonia Porque sobe muito Cara, eu escutei esse trechinho, acho Não parece a voz dela Ah, tem efeito Tem efeito, por isso Olha o minutinho Ó Vocês conseguem escutar? Tá bem no fundo Porque a voz, a primeira voz dela tá bem alta Mas lá no fundinho tem uma bem Ai, delícia Agora desceu Ai Que lindo Linda Cabelo Nur Here Your hair is nice Your clothes is really nice as well Not just here Everywhere But here, Nur It's a lot better It's a lot Very, very So good So good Gotta stand Ai, eu gostei Como não gostar do que essa garota faz, né A voz dela é muito linda O timbre dela é muito lindo Cara, a evolução vai Nesse exato momento assim que acabar o vídeo Nesse exato momento não Calma que a gente ainda tá aqui Corre lá pra Habib E vê a diferença dessa menina em Habib E pra como ela tá aqui agora Cara, é assim A evolução da Nur Eu acho que Por exemplo, a Savannah Ela já entrou totalmente preparada Ela já entrou sabendo o que ela ia fazer Muitos entraram E foram se preparando com o tempo Agora A Nur Ela entrou assim Totalmente neném Só sei cantar Só canto E mexo aqui um braço E agora Ela tem uma presença De palco Ela tem uma Uma química com a câmera Assim Muito Boa O sorriso dela é lindo O rosto dela é muito bonito Cabelo é lindo Toda perfeitinha Pequena, né Cabe lá dentro No coração de quem Se entrega ao Salvador Mas Perfeita Muito maravilhosa Adorei a música Achei a música muito gostosa Agora escutando a música na íntegra Eu gosto mais da música Do que Eu imaginei que eu gostaria E é isso Amei Um beijo Nur If you're seeing this video Please Nur Subscribe Because Né É isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Mua Tchau Como é difícil ser Tchau 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 Tchau